Isaías, capítulo 62, o novo nome de Sião. Por amor de Sião, não me calarei, e por amor de Jerusalém, não descansarei, até que a sua justiça resplandeça como o nascer do sol, e a sua salvação como uma tocha acesa. E as nações verão a tua justiça, e todos os reis verão a tua glória, e te chamarão por um novo nome, que a boca do Senhor designará. Também serás uma coroa de adorno na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará desolada, mas te chamarão, refizibá, e a tua terra, beulá, porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra se casará. Pois, como um jovem se casa com uma moça, assim teus filhos se casarão contigo, e como um noivo se alegra da noiva, assim o teu Deus se alegrará de ti. Ó Jerusalém, coloquei vigias sobre os teus muros, que não se calarão de dia nem de noite. Ó vós, que invocais o Senhor, não descanseis, e não lhes deis descanso, até que ele estabeleça Jerusalém, e a ponha por objeto de louvor na terra. O Senhor jurou pela sua mão direita e pelo seu braço forte, nunca mais darei o teu trigo para os teus inimigos comerem, nem os estrangeiros beberão o teu vinho novo, fruto do teu trabalho. Mas os que o ajuntarem o comerão, e louvarão o Senhor, e os que o colherem o beberão nos átrios do meu santuário. Passai, passai pelas portas, preparai o caminho para o povo, aplanai, aplanai a estrada, limpai-a das pedras, levantai a bandeira aos povos. O Senhor proclamou aos confins da terra, dizei a filha de Sião, o teu Salvador vem, o seu galardão vem com ele, e a sua recompensa o acompanha. E lhe chamarão povo santo, remidos do Senhor, e tu serás chamado procurada, cidade não desamparada. Isaías, capítulo 63 O dia da vingança do Senhor Quem é este que vem de Édon, de Bozha, com roupas tingidas de vermelho? Quem é o que vem glorioso no seu traje, marchando na plenitude da sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelha a tua roupa e as tuas vestes, como as daquele que pisa no lagar? Eu pisei no lagar sozinho, e ninguém dentre os povos esteve comigo. Eu os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor. E o seu sangue respingou nas minhas vestes, e manchei toda a minha roupa. Porque o dia da vingança estava no meu coração. Chegou o ano da minha redenção. Olhei, mas não havia ninguém que me ajudasse. E admirei-me de não haver ninguém para me apoiar. Por isso, o meu próprio braço me trouxe a vitória. Foi o meu furor que me apoiou. Pisei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor. E derramei sobre a terra o seu sangue. Ação de graças, confissões e súplicas. Celebrarei o amor e os louvores do Senhor, conforme tudo que o Senhor nos tem concedido, e sua grande bondade para com a casa de Israel. Bondade que ele lhes tem concedido segundo suas misericórdias, e de acordo com o seu imenso amor. Ele disse, Certamente eles são o meu povo. Filhos que não agirão com falsidade. Assim ele se fez o seu salvador. Em toda a angústia deles, ele também ficou angustiado. E o anjo da sua presença o salvou. No seu amor e na sua compaixão, ele os redimiu, e os tomou, e os carregou por todos os dias da antiguidade. Mas eles se rebelaram, e entristeceram seu santo espírito. Por isso, ele se tornou inimigo deles, e ele mesmo os combateu. Entretanto, lembrou-se dos dias passados, de Moisés, e do seu povo, dizendo, Onde está aquele que os fez passar pelo mar com os pastores do seu rebanho? Onde está aquele que pôs o seu santo espírito no meio deles? Aquele que com o seu coração glorioso conduziu Moisés pela mão direita? Aquele que dividiu as águas diante deles para fazer um nome eterno para si? Aquele que os guiou pelos abismos, como um cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram? O Espírito do Senhor deu-lhes descanso como ao gado que desce para o vale. Assim guiaste o teu povo, a fim de fazer um nome glorioso para ti. Atenta lá dos céus e vê, lá da tua santa e gloriosa morada, Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? A ternura do teu coração e as tuas misericórdias para comigo foram recolhidas? Mas tu és nosso pai, embora Abraão não nos conheça e Israel não nos reconheça. Ó Senhor, tu és nosso pai, o teu nome é o nosso Redentor desde a antiguidade. Ó Senhor, por que nos fazes andar longe dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração para que não te temamos? Volta por amor dos teus servos, tribos da tua herança. O teu santo povo possuiu a terra por pouco tempo. Os nossos adversários pisaram o teu santuário. Somos como aqueles que nunca dominaste e como os que nunca foram chamados pelo teu nome. Isaías capítulo 64 Ó, se vendesses os céus e descesses e os montes tremessem a tua presença, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver, para que os teus adversários conhecessem o teu nome e as nações tremessem diante de ti. Quando fazias coisas terríveis que não esperávamos, descias e os montes tremiam a tua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu outro Deus além de ti, que agisse em favor daquele que nele espera. Tu sais ao encontro do que pratica a justiça com alegria, dos que se lembram de ti nos teus caminhos. Tu te iraste por termos pecado há muito tempo. Por acaso seremos salvos? Todos nós somos como um impuro e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha e as nossas maldades nos arrebatam como o vento. E não há quem invoque o teu nome, que desperte e te detenha, pois escondeste de nós o rosto e nos consumiste por causa das nossas maldades. Mas agora tu és nosso pai, ó Senhor. Nós somos o barro e tu és o nosso oleiro e todos nós somos obra das tuas mãos. Ó Senhor, não te ires tanto, nem te lembres para sempre da maldade. Olha, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. As tuas santas cidades se tornaram em deserto. Sião virou um deserto. Jerusalém, uma desolação. A nossa santa e gloriosa casa, onde nossos pais te louvavam, foi destruída pelo fogo e todos os nossos lugares agradáveis se transformaram em ruínas. Diante dessas coisas, tu ainda te conterás. Ó Senhor, ficarás calado e nos afligirás ainda mais? Isaías, capítulo 65 Bençãos e Juízo Fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. Eu disse a uma nação que não clamava pelo meu nome. Estou aqui, estou aqui. Estendi as mãos o dia todo a um povo rebelde que anda por um caminho que não é bom, seguindo seus próprios pensamentos. Povo que me provoca abertamente o tempo inteiro, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre tijolos, que se assenta entre as sepulturas e passa as noites junto aos lugares secretos, que come carne de porco e que traz caldo de alimentos impuros nas vasilhas e que diz Retira-te e não te aproximes de mim porque sou mais santo do que tu. Eles são fumaça nas minhas narinas, um fogo que arde o dia todo. Está escrito diante de mim. Não me calarei, mas pagarei. Sim, eu lhes darei toda a recompensa pelas suas maldades juntamente com as maldades de seus pais. Diz o Senhor os quais queimaram incenso nos montes e me afrontaram nas colinas. Por isso farei com que eles paguem as suas obras antigas. Assim diz o Senhor como quando se acha suco num cacho de uvas e se diz não o desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor dos meus servos para que o não destrua todos eles. Produzirei descendência Jacó e darei um herdeiro dos meus montes a Judá. os meus escolhidos os meus escolhidos herdarão a terra e os meus servos habitarão nela e Saron servirá de pasto de rebanhos e o vale de Acor de repouso para o gado para o meu povo que me buscou. mas vós que abandonais o Senhor que vos esqueceis do meu santo monte que preparais uma mesa para a fortuna e que misturais vinho para o destino eu vos destinarei a espada e vos encurvareis todos a matança porque não respondestes quando o chamei não ouvistes quando falei mas fizestes o que era mal aos meus olhos e escolhestes aquilo em que eu não tinha prazer. Portanto, assim diz o Senhor Deus os meus servos comerão mas vós passareis fome os meus servos beberão mas vós tereis sede os meus servos se alegrarão mas vós vos envergonhareis os meus servos cantarão com alegria no coração mas vós chorareis com tristeza no coração e uivareis na angústia de espírito e deixareis o vosso nome para a maldição aos meus escolhidos e o Senhor Deus vos matará mas dará outro nome a seus servos e aquele que invocar bênção sobre si na terra será abençoado pelo Deus verdadeiro e aquele que jurar na terra jurará pelo Deus verdadeiro porque os sofrimentos passados já estão esquecidos e escondidos dos meus olhos um novo céu e uma nova terra pois crio novos céus e nova terra e as coisas passadas não serão lembradas nem serão mais recordadas mas alegrai-vos e regozijai-vos para sempre no que eu crio porque crio alegria para Jerusalém e júbilo para o seu povo exultarei por Jerusalém e me regozijarei pelo meu povo e ali nunca mais se ouvirá voz de choro nem voz de clamor ali não haverá mais criança que viva poucos dias nem velho que não complete os seus anos porque morrer aos cem anos será morrer jovem mas o pecador será amaldiçoado aos cem anos eles edificarão casas e as habitarão plantarão vinhas e comerão do seu fruto não edificarão para que outros habitem não plantarão para que outros comam porque os dias do meu povo serão longos como os dias da árvore e os meus escolhidos desfrutarão das obras das suas mãos por longo tempo não trabalharão em vão nem terão filhos para a calamidade porque serão a descendência dos benditos do Senhor e os seus descendentes estarão com eles e acontecerá que responderei antes de clamarem e os ouvirei quando ainda estiverem falando o lobo e o cordeiro passarão juntos o leão comerá feno como o boi e a comida da serpente será o pó não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte diz o Senhor Isaías capítulo 66 ameaças e promessas finais assim diz o Senhor o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés que casa edificariais para mim? qual é o lugar do meu descanso? a minha mão fez todas essas coisas e assim todas elas vieram a existir diz o Senhor mas darei atenção a este ao humilde e contrito de espírito que treme diante da minha palavra mas o que mata um boi é como o que tira a vida de um homem quem sacrifica um cordeiro é como o que quebra o pescoço de um cão quem apresenta uma oferta de cereal é como o que oferece sangue de porco quem queima incenso é como o que bendiz um ídolo como eles escolheram os seus próprios caminhos e tem prazer nas suas abominações eu também escolherei as suas aflições farei vir sobre eles aquilo que temiam pois ninguém respondeu quando clamei não escutaram quando falei mas fizeram o que era mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer ouvi a palavra do Senhor vós que tremeis diante da sua palavra vossos irmãos que vos odeiam e vos lançam para longe por causa do meu nome disseram que o Senhor seja glorificado para que vejamos a vossa alegria mas eles serão envergonhados uma voz de grande tumulto vem da cidade uma voz do templo é a voz do Senhor que dá a recompensa aos seus inimigos deu a luz antes que entrasse em trabalho de parto deu a luz um filho antes que lhe viessem as dores quem jamais ouviu isso quem viu coisa semelhante por acaso seria possível fazer nascer uma terra num só dia nasceria uma nação de uma só vez mas logo que Sião entrou em trabalho de parto deu a luz seus filhos o Senhor diz por acaso iniciarei o parto e não farei nascer o teu Deus diz por acaso eu que faço nascer impedirei o parto regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela vós todos que a amais enchei-vos de alegria por ela todo vós regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela vós todos que a amais enchei-vos de alegria por ela todos vós que por ela peranteastes para que venhais a amamar e vos saciar dos seus peitos que consolam para que cegueis e vos deleiteis com a grandeza da sua glória pois assim diz o Senhor estenderei a paz sobre ela como um rio e a glória das nações como um ribeiro que transborda então mamareis sereis levados ao colo e afogados sobre os joelhos como alguém a quem a mãe consola assim eu vos consolarei e serei consolados em Jerusalém vereis isso e o vosso coração se alegrará e os vossos corpos haverão de revitalizar como a relva nova então a mão do Senhor será conhecida entre os seus servos e ele se indignará contra os seus inimigos pois o Senhor virá com fogo e os seus carros serão como a tempestade para retribuir a sua ira com furor e a sua repreensão com chamas de fogo porque o Senhor executará juízo sobre todos os homens com fogo e com sua espada e os mortos pela mão do Senhor serão muitos os que se santificam e se purificam para entrar nos jardins atrás da deusa que está no meio os que comem carne de porco de animal impuro e de rato todos esses serão consumidos diz o Senhor pois eu conheço as suas obras e os seus pensamentos vem o dia em que ajuntarei todas as nações e línguas elas chegarão e verão a minha glória porém entre elas um sinal e enviarei os que escaparem dali as nações a Tarsis o ilude povos que atiram com o arco a Tubal e Javan até as ilhas distantes que não ouviram da minha fama nem viram a minha glória e eles anunciarão a minha glória entre as nações e trarão todos os vossos irmãos de todas as nações como oferta de cereal ao Senhor haverão de trazê-los ao meu santo monte a Jerusalém sobre cavalos e em carros e em charretes e sobre mulas e sobre camelos diz o Senhor farão como os israelitas quando levam suas ofertas a casa do Senhor em vasos limpos também escolherei alguns deles para sacerdotes e para levitas diz o Senhor pois diz o Senhor assim como os novos céus e a nova terra que farei durarão diante de mim assim a vossa posteridade e o vosso nome durarão e acontecerá que toda a humanidade virá adorar diante de mim desde uma lua nova até a outra e desde um sábado até o outro diz o Senhor eles sairão e verão os cadáveres dos que transgrediram contra mim porque o seu verme nunca morrerá nem o seu fogo se apagará e eles serão um horror para toda a humanidade e aí Obrigado.